Agora nós vamos orientar o fortalecimento com elástico, tecnologia Sampal, para o fortalecimento da lesão do manguito rotador. Então, vamos começar com todos os exercícios do ombro e cintura escapular. Então, vamos começar com o fortalecimento do bíceps, isso, vamos fazer apenas duas ou três repetições, isso, muito bem, perfeito. A outra é do abdutor, isso, boa, rotação agora, flexão, dobra aqui, dobra aqui o cotovelo, assim, isso, vai rodar para fora, trabalhando os rotadores externos, isso, e o rotador interno agora, isso, ok. Você vai, chega mais para trás, isso, você vai trabalhar agora a flexão, isso, tira um pouquinho o punho para fora, isso, vai, isso, boa. Deutó de fibras anteriores fazendo movimento de flexão. Você agora vai puxar, puxar, isso, puxar com o cotovelo mais aberto, e vai, puxa, isso. Deutó de fibras posteriores também, ok. Você vai fazer elevação, trapézio de fibras superiores, isso, ok. Você vai fazer o trabalho agora, né, ó, levando ele para trás assim, o que der, isso, ok. Vai, isso, agora você vai fazer ele mais aberto ainda, mais aberto, mais aberto, isso, na diagonal, isso, boa. Agora você vai ficar de lado, para lá, para lá, para o outro lado, isso, e vai pegar e vai fechar. Vai, isso, vai, isso, trapézio, aí você trabalhando peitoral maior, fibras superiores. Aí agora, você vai trabalhar, para o peitoral menor teria que ser um outro movimento. Aqui também, você vai segurar e vai trabalhar bráquio radial, aqui, ó, na posição neutra, isso, isso aí. Agora, agora você vai pegar essa cadeira aqui, vai sentar na cadeira, senta na cadeira, isso, né. É, com a cadeira mais para cá, mais para cá, isso, agora você vai, agora você vai fazer o seguinte, vai esticar assim, ó, isso, isso. Isso, vai estar trabalhando tríceps, positivo. Você pode ainda, né. Não, você agora vai ficar de pé de novo, com o braço esticado, chega um pouquinho mais para trás. Isso, isso aí, isso. E agora você vai com o cotovelo esticado e vai puxar o ombro para trás. O cotovelo esticado, esticado o cotovelo. Isso. Isso aí. Que aí você vai estar puxando o romboide. Isso. Vai estar fortalecendo o romboide, o adutor da escápula. Ok.